Com vocês, olha só que bacana, pet, spa e hotel. Não é chique isso? Claro, né Paulinha? E você, carinho, não te falta, nem profissionalismo. Agora você arrombou vários lugares para atender. E agora a gente vem com uma proposta diferente, que é o Unique Pet Spa e Hotel. O propósito é de banhitosa mesmo, né? De cães, gatos e roedores. A gente atende aqui também. Roedores? Aqueles ratinhos? É, quem tem porquinho da Índia, coelhos, eles também tomam banho e a gente atende. Fala roedor, a gente pensa só em ratinho. Pois é, mas tem... O hamster também tem que cuidar? É, o hamster é um pouco mais sensível, então não é aconselhado dar o banho. Eles são mais limpos, eles mesmos se banham. Mas o coelhinho, tu tem que trazer aqui? O coelho pode trazer e o porquinho da Índia também. Que bonitinho. Bom, aqui você faz banho, dá tosa, faz aqueles cremes. Fala um pouco do teu trabalho aqui. É, então aqui no nosso espaço do Pet Spa, é a área do banho e tosa, vamos colocar. É onde a gente dá os banhos, faz as tosas, a gente faz tosas de todas as raças, faz tosas higiênicas. Quem quiser só cortar a unha do cachorro que é preciso, a gente corta. Faz as hidratações para os cães que tem aquele pelo longo, para manter bonito igual o nosso cabelo. Olha, shampoo, tem tudo. É, exato. Até numa outra oportunidade, a gente vai apresentar os produtos que a gente utiliza. Então, aqui nesse espaço é essa parte. A gente cuida do bichinho estético. A gente deixa eles bonitinhos, cheirosos, lindos. E para a saúde também, né? Com certeza, em primeiro lugar. Agora, como faz para chegar aqui, Paula? Bom, aqui a gente está... um ponto de referência que é mais fácil, que todo mundo conhece, é a Zipitz Pizzaria. A gente está bem em frente àquele triângulo que tem no meio da rua, ao lado da Casa Agropecuária 9 de Julho. É no mesmo prédio, então a gente está aqui do ladinho, é só entrar pela esquina. Tem telefone? Tem, a gente tem o nosso celular, que é o 9-9246-7227, que também é o nosso WhatsApp. Ou o pessoal pode adicionar a gente pelo Facebook também, que é onde a gente, inclusive, posta todas as novidades e tosas, modelos, tudo isso. Que é o Unique Pet Spa e Hotel. Agora, Paula, a pessoa pode... ela tem que trazer o bichinho aqui ou você busca também? A gente também tem o trabalho de taxidog. Então, caso as pessoas, na correria do dia a dia, não tenham como trazer, a gente vai e busca. Assim que ficar pronto, a gente vai e leva. Bom, e sabe aquela história que tem bichinho para viajar? É uma segunda proposta nossa, que é a parte de hotel. Não funciona aqui nesse espaço, funciona na nossa casa. Então, a gente tem os canis do lado externo, todo coberto, seguro, para cães de médio e grande porte. E a gente tem dentro da nossa casa uma área para os cães de pequeno porte. Porque aí os pequenos estão acostumados com os donos dentro de casa. Então, nada mais justo que com a viagem do dono, eles se mantenham dentro de casa. Então, eles dormem no sofá, brincam lá dentro, brincam na área externa, que é toda gramada. Vamos mostrar aqui, é tudo equipado, né? Vem cá, Paulinha, olha. Tem banheira, olha, é uma banheira de hidromassagem, essa banheira de fibra, né? É, ela é de fibra, ela tem até o degrau, que era justamente para a gente atender os cachorros bem pequenininhos. E esse degrau sai, onde a gente atende os cachorros de grande porte. O cachorro toma banho com água fria ou gelada? É fria ou quente? Quente. Tem que ser quentinha, morninha. As meninas estão fazendo o que ali? Ali as meninas estão na área de secagem, né? O cachorro sai daqui da área de banho e vem para a área de secagem e escovação. Aí depois, ele vem para a nossa área de tosa, onde a gente vai arrumar, deixar ele bonitinho para entregar para o dono. Ai, como ela é caprichosa, ela já põe um lacinho ser fêmea, né? Ser menininha. Sou muito detalhista, eu adoro acessórios, então eu tenho caixas e caixas de acessório. A semana que vem é Páscoa, eu já estou com todos os meus acessórios de Páscoa. Como é que é acessório de Páscoa? Coelhinho, ovo, tudo? É, orelhinha de coelho, né? Cenourinhas, adesivinhos, bandanas, colares. Eu sou fissurada por isso. Você tem fotos dos seus cachorrinhos? Tenho várias fotos. Todos os cães que entram no nosso Pet Spa, tiram a foto, vai para a nossa página do Facebook. Olha que chique, o Nick Pet Spa e Hotel. Do jeitinho que a gente queria, né? É, a nossa cara, né? A nossa cara, a sua cara também. Nós assistimos Tenda da Cida! Tchau!